e aí galera bem vindo a mais um tudo xbox responde onde a gente responde as perguntas dos nossos inscritos no canal então vamos lá para a primeira pergunta do canal o dair marcos salve mano salve aí o dair canal tpc eu tenho um xbox 360 e não consigo ver filmes você pode me explicar por favor bom como no vídeo que você já viu sobre ver filmes e tv no xbox o sistema é bem parecido só que é eu não sei como se o xbox oeste é original ou destravado mas você tem que usar o sistema de player dele mesmo é e vincular através do seu do do seu pc na rede né vincular a rede e poder ter acesso às pastas do dos filmes e tv joão pedro gaúcho valeu obrigado ele tá falando aqui do vídeo aqui como usar app junto com o jogo é de nada mano estamos aí para te ajudar qualquer dúvida deixa aí deixa descrição do vídeo aí mano riam felipe agora bater filho de vai superar calf dut e que está falando aí do vídeo do trailer e bater frio de uma guerra como eu tinha como eu já tinha falado várias vezes aí que eu queria ver um jogo voltar primeira guerra mundial que eu já tava fatura saturado diz de faturístico e não foi só eu não você pode ver que o público em geral de games estão todos saturados de garrafa turística cléber 1212 não tem como deixar a tela mais grande ele tá aqui tá falando aqui sobre o vídeo como usar app e jogar é escutar músicas e outras coisas bom você só tem duas opções ou deixar daquele tamanho jogando ao mesmo tempo ou tela completa regular regular o tamanho não tem isso eu também queria que tivesse poder deixar o tamanho que eu quiser da da televisão outro aplicativo aí eu concordo com você nessa parte mas não tem marca foi comprei o bf4 mídia digital quando foi estará de 20 a 22 por cento instalação interrompida tentei de tudo e nada o que eu faço bom conforme um vídeo que eu já mostrei sobre os downloads aí o problema de porcentagem de baixar o jogo atualização são vários motivos que pode ocorrer ou a sua internet está com problema e tá dando delay tá caindo direto não de chegar a perder a conexão mas de ter picos de de alguns casa alguns megas em segundos isso pode prejudicar muito eu recomendo você fazer uma medição seu roteador pode estar com problema ou o link da internet realmente está com problema recomendo você analisar primeiro o seu modem ea sua conexão será tendo caída não se tiver caindo e que passou a prestadora de serviços e pede para reiniciar o sinal da sua internet gabriel alves vende cartão da ix como se fosse cartão da live gold em códigos sim mano tem bastante cartões e que vende em código você acha em várias lojas no brasil mas pelo valor e o valor direto pelo cartão é muito mais alto cartãozinho ser comprado pelo código tá então fica aí a dica eu recomendo você usar o cartão de crédito e comprar direto pelo xbox one ultimate gamer br estou muito ansioso por ver o battlefield 5 é ele viu ele falou sobre o teaser que eu postei do battlefield que na verdade é o battlefield 1 né que é a primeira guerra mundial seria o 5 mas colocar o número 1 porque a cronologia não importa joão ferreira se eu parar de pagar a ix o que acontece bom simplesmente você vai parar de ter acesso aos jogos os jogos vão estar lá é como se tivesse comprado pronto para estar lá ou vão ficar lá estarado em sua margem em seu console mas você não vai conseguir no momento que você clicar para jogar e vai pedir para comprar ou reassinar a ix como é um serviço de assinatura é o mínimo que acontece chute chute funciona perfeitamente muitas graças e o word perfect muito tente e está agradecendo aqui que é um tutorial do vídeo erro do mix action que é programa de fazer streaming do pc né para o youtube e outras plataformas aí eu fiz um tutorial ensinando a arrumar um erro e agradecendo de nada mano maurício marques quando eu coloco minha tv em resolução de hdmi ela fica muda bom provavelmente a quando se coloca em resolução hdmi ela fica muda porque o sistema de som seu deve estar mudado não deve estar compacto deve estar como 5.17.1 ou surround é mude a configuração lá ou verifique o seu cabo também pode ser problema com o cabo hdmi e esse é o tudo xbox responde espero que vocês tenham gostado aí aqui é o corujão dando aqui tchau se você quer aparecer não deixe de colocar sua pergunta aí na descrição dos vídeos que a gente vai estar respondendo aqui direto no canal beleza aqui é o corujão dando aqui tchau fui